Meu amigo Pedinho é de sossego, mas esse não é sossegado, esse estuda, terminou física e agora está fazendo o que? Matemática, não, graduação, outro curso, né? E ele está conversando com o Onildo Alves aqui, é, Pedinho Calma, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Pedinho Pedinho, o Onildo entrou para a engenharia elétrica, sendo que ele só estudou até o terceiro ano do ensino fundamental Você está pagando cálculo 1, cálculo vetorial, e as dicas aí que você vai dar para ele aí? A dica é o seguinte, você vai ter que aprender a matemática básica pagando cálculo 1 Porque você não vai ter tempo de saber nas quatro operações instrumentais, você resolve tudo na fila É, tem que estudar, né? Estudar por fora, fazer hora extra Já aprendeu, já aprendeu essa parte Mas ele agora está usando a tecnologia, né, Onildo? Tem o YouTube Tem o YouTube, ele é muito confundido, ele confunde muitas coisas É, tem que ter cuidado Eu vou, tu tá com o seu celular aí? Tô, né, tá com o seu celular Sim Olha o seguinte, pega o meu contato que eu mando um negócio para tu Pronto, muito bem, Pedinho Olha aí, Pedinho, olha Olha, Onildo, Pedinho Anota o meu aí Eu tô sem celular aqui Agora segura aqui, segura aqui, Onildo Vamos cumprimentar aqui, meu ex-aluno, dando dica para o que é um avó, Onildo Agora eu vou dizer uma coisa, Pedinho A escravidão voltou Não, não, não Não, o quê? É terceiro ano fazendo com o um O sangue dá na canela Você acorda quatro horas da manhã para estudar, todo dia A escravidão voltou Tá sofrendo Estamos libertando, estamos libertando Pedinho, tá sofrendo Você é mesmo É mesmo É mesmo É mesmo É mesmo Mas somente com o terceiro ano, sem nenhuma ajuda Fica difícil, tem que ter ajuda Dê uma ajuda para ele, vai Eu vou lhe dizer o que é que realiza assim O que reprova é um dois mais dois Você não reprova montando uma derivada Você não reprova montando um integral Você reprova, menos ele sabe, dois mais dois Porque todo o procedimento é metodológico As notícias, as quatro condições fundamentais, você resolve Mas também que eu quero É, mas olha A tendência aí na atividade que eu percebo É a abstração É a parte de união, entendeu? Por exemplo, na hora de você... Na parte da integral A integral ela vai o contrário da derivada Aí você se perde na hora da prova É assim, questãozinha, mas é só... Porque geralmente você vai trabalhar a derivada mais 5, que é a derivada por numial, né? É Porque você vai pegar a regra das coentas É só descer e diminuir um Isso aí eu ensinei Não, é isso aí, é isso aí, lá não faz isso aí, só esse método Aí se eu achar, se for a derivada de cronometra É, olha eu pedi ajudando o quilombola aqui com dicas de matemática Dicas de matemática Porque assim, é só seguir o espaço Porque assim, e o que reprova, é o que eu digo a todo mundo O que reprova não é a questão da disciplina em si Quando eu estudei, eu também passei muito tempo na questão Eu já voltei, depois de... Isso, peraí... Então... fora de sala de aula. O que que vai acontecer aí? Pedinho, terminou o físico e tá em que período de matemática? No quinto. No quinto? Tá na metade já. Amor. Parabéns, Pedinho. É período de sossego, rapaz. E tu, irmão, terminou a ciência biológica? É o mestrado, tá só trabalhando agora. Como é o nome? Transd. Transd. Agora é médico, é terapêutico agora. Ah, é? Mudou de área. Mudou de área. Não, mas a gente tá continuando nacionando aí. Ah, sim. É isso aí. Que alegria, rapaz. Tá aqui com o Pedinho, o ex-aluno, o quilombola Onildo. São Tiago, rapaz, que desistiu, né? Ele perdeu. Tem problema com o filho e o irmão lá, ele desistiu. É o que aconteceu com o meu rapazé, puxei lá pra universidade. É um amigo dele, é um amigo. São Tiago. É de corredor. Barra de Santa Rosa, né? É. É de barra. É aquele corredor, pô. A gente tava no vizinho correndo. Eu acho que ele tava no certo período. Mas tinha pagado mais opção. É, valeu, valeu. É. Tá aí.